Amigos do portal Jatacê 24 horas, bom dia, manhã do dia, 9 de julho, um sábado. Gente, no mínimo revoltante o que está acontecendo na localidade de Papapum. Pessoas até o momento não identificadas estão simplesmente envenenando os animais. Nós temos imagens, nós temos fotos dos animais mortos e também manifestação de moradores revoltados com isso aí. Nós temos aqui o caso do Sr. Ribamar, é um dos pré-indicados. Mas, escuta só o que ele fala, é no mínimo revoltante um negócio desse. Tudo bem? Rapaz, Jatacê, vou passar para você como seu portal é muito conhecido, para as autoridades estarem conhecimentos sobre a comunidade Papapum, onde está tendo uma pessoa que já matou mais de 10 cachorros, entendeu? Os que não matou, os cachorros estão doentes. Então, a nossa vizinhança lá estão tendo esse problema. Tem pessoas que estão jogando veneno para os cachorros. Já morreu cachorro, já morreu gato e agora, por último, galinha. Estão matando as galinhas lá, de veneno. Inclusive, um perigo, porque onde morreu esses animais, são ao lado de uma escola e tem muita criança, né? Então, nós lá, moradores do Papapum, estamos sofrendo. E os nossos animais estão sendo mortos por algum... Eu não posso nem chamar de cidadão, uma pessoa dessa. Porque ela matou um bicho indefeso, né? Estão jogando veneno, veneno nos animais. Mas, no mínimo, absurdo, viu? Olha o que diz aqui a Dona Mara, outra prejudicada. Aliás, todos os moradores são prejudicados. Nós ouvimos dois, que na verdade são muitos, né? O que diz a Mara? Há umas semanas atrás, colocaram um pedaço de carne de frango na porta de minha casa. E meus cachorros, meus gatinhos, fomei. E todos morreram. Foi coisa de repente, foi coisa de segundos. Estavam todos mortos. Todo mundo sabe que eu tinha muito cachorro e muito gato. E morreram em todo. Só que hoje foi diferente. Foi minhas galinhas tão bonitas, tão lindas. Morreram todas, agora à tarde. Alguém colocou alguma coisa para elas agora à tarde. Todas mortas, fazendo óculos. Mas é horrível do que isso. E eu não sei que essa pessoa do coração tão mágica está fazendo isso. É horrível essa situação. Olha, realmente é muito complicado. É revoltante. Eu ainda não sei se foi feito o boletim de ocorrência. Mas isso deve ser feito. Porque é um crime. Entendeu? E vamos aguardar aí. Eu vou fazer contato com a gente. Inclusive, eu vou fazer uma matéria com as imagens. E vocês vão ver. Realmente, a situação é revoltante. Amiga, Ailane, Juvenal. Frensinal, do Cândido. Frensinal está dizendo aqui que é um psicopata. Com certeza, meu amigo. Com certeza. É um covarde. Não tem coragem de encarar o cidadão e, de maneira covarde, vai prejudicar os animais. E, claro, o cidadão também. Então, vamos ver aí o que pode estar acontecendo. O meu amigo Tereza Barbosa está dizendo. Coloque esse vagabundo na cadeia. No mínimo, o lugar que o ensinamento merece. Viu? Nós vamos fazer uma matéria mostrando as imagens. Para vocês verem como realmente é revoltante essa situação. No mínimo, revoltante, gente. Por isso aí. Vamos encerrando por aqui. Nosso editorial. A gente volta amanhã, como sempre, nesse mesmo horário. Nesse bate-papo com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Voltarmos até as 124 horas com vocês.